Mas você já viu alguém morrendo? Já, não, inclusive eu tive uma morte a bordo também, foi uma parada cardíaca, eu tive que fazer a massagem cardipulmonar e era uma pessoa bem jovem até, assim, eu tava tirando meu pedido, né, realmente fazendo ali a... Tirando o pedido, né, porque a gente serve todo mundo, comida e tudo mais. Você é tipo um outback glamour? É, mais ou menos isso, nessa época eu tava trabalhando na executiva já, né, e é realmente como se fosse um restaurante a bordo, a gente serve tudo, a francesa realmente, né, não tem os carrinhos, pelo menos lá na Emirates é assim, não tem os carrinhos e tal, a gente serve as bandejas e a gente tirava os pedidos antes, porque era três... Executiva, pra não acordar o cara. É, a gente... Senhor... 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 Mas eu tava tirando o pedido dele e eu percebi que ele tava muito agitado já, ele tava suando e eu falei, hum, hum, tá bom, né? Falei, oi moço, então, tá tudo bem, comecei a fazer o procedimento, né, perguntar o que ele tava sentindo e tal, e ele falou que tava com muita dor no braço esquerdo, e eu falei, se esse cara tiver um tec cardíaco, eu não vou conseguir alcançar ele ali, porque ele tava do lado da janela. Falei, você pode vir comigo até a galley, porque... Até onde? A galley é onde fica... Gente, ajuda a nós, vai. É, desculpa. Pera aí, você tá falando aqui, pô, o cara do índio ali que tá gravando. Não, realmente, a galley é onde fica a cozinha, assim, onde a gente deixa tudo... Eu posso falar da minha vida? Amor, vai lá na galley. Pode, pode. Galley é cozinha. É, tipo... Quando você pega aquele sucão lá de laranja... É, exatamente, onde a gente fala mal de todos, mentira. É, só pra dizer, certeza. Nossa, você viu o cara da B12? Eu sei que tem, eu sei que tem. É sempre assim, mas... Mas vai, 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 vai. Não, aí eu falei pra ele, o senhor pode vir comigo até a galley? Porque justamente, na minha cabeça, era isso que eu pensava. Se esse cara cair aqui, eu consigo ali, eu tenho mais espaço. A gente tava vindo... Pra esconder o corpo, tô zoando. Bandeira, piadas, eu vou soltar. Mas tudo bem, né? Aí a gente tava indo, realmente, a hora que eu olhei pra trás, ele já tinha caído. Aí eu falei, bom, era o que eu estava esperando, né? Eu já comecei a fazer todo o procedimento. Olhei em volta pra ver se tava tudo certo, se eu podia chegar até ele. Comecei a fazer o procedimento de, né? Tá me ouvindo, se tá me ouvindo. Fiquei checando pra respiração. A hora que eu vi que ele não tava respirando, já comecei a fazer a respiração cardiopulmonar. Comecei a chamar pros meus colegas. Porque isso é que muita gente também não entende da aviação. A gente tem um condicionamento muito, muito grande, né? O treinamento é todo pra condicionar os comissários a agirem numa emergência sem pensar. É sempre aquela coisa do gatilho e a gente vai fazer as coisas que a gente tem que fazer. Aí eu comecei a chamar. Uma das outras comissárias viu o que tava acontecendo, entrou no banheiro, trancou a porta. E aí eu fiquei lá sozinha. Jura? Tipo assim, ela ficou com medo? É, às vezes, a gente não tem como saber, né? Ser humano... Você caga, você não me caga. A gente não tem muito como escolher, assim, né? Como vai reagir. A gente espera que a gente vai fazer o que a gente tá treinado. Mas ela simplesmente entrou no banheiro, trancou ali. E aí depois foram chegando os outros comissários, porque eu continuei gritando pra eles me ajudarem, pra eles trazerem, né? Primeiro socorro, a gente tem o defibrilador. Mas você grita ou você finge que nada está acontecendo? Gente, tivemos um coiote. Inventa um termo, não. É, na verdade, a gente fala, né? Eu falo, supervisora, traga o defib, que é tipo defibrilador. Porque a gente fala tudo em inglês, então, às vezes, eu tenho um problema com os termos em português. Você é tipo supla. É tipo isso. Mas aí eu falo isso, então, assim, talvez as pessoas não entendam. Mas quem tá perto ali tá vendo o que tá acontecendo. Nessa hora, o foco é salvar a pessoa, né? A gente não tem muito o que fazer a bordo. Sim. A gente tá numa lata de sardinha ali. Mas, assim, realmente o que a gente pode fazer, a gente faz. Ela traz o defibrilador. Continuei fazendo a respiração. Enquanto eles não me traziam a máscara, não podia fazer a respiração. Porque é contra o procedimento, né? Eu não posso encostar em ninguém se eu não tiver todo o equipamento junto comigo. Continuei fazendo as compressões. Aí eles trouxeram todos os equipamentos, tudo. A gente começou a revezar, ligou pro médico, isso e aquilo. No fim, não deu pra salvar. Como você ligou pro médico? Quando a gente tá a bordo, principalmente na Emirates, que é uma empresa muito grande, a gente tem linha direta com um time de médicos em solo. Ah, vocês podem usar telefone ou não? É, assim, a gente tem que ligar ou pela cabine de comando, né? O comandante vai ligar. Mas tem o próprio assento, tem um telefone que a gente... Qualquer pessoa pode usar, né? Se pagar, você consegue usar. Peraí, peraí. Isso aqui é a coisa mais importante. Caguei pra morte de cara. Eu posso chegar ali pra falar, pelo amor de Deus, deixa eu ligar pra minha esposa. Pode, você paga, né? Ah, mas sempre foi assim? É, assim. É assim, desde que eu trabalhei lá, sim. E tem Wi-Fi também, né? Sim, mas Wi-Fi é ruim. É. Muito ruim, não dá pra ver vídeo. Fico puto com o Wi-Fi. É. Vocês têm que resolver isso. Bom, eu não tenho que fazer mais nada, né? Porque eu não tenho mais nada a ver. Entendi. E aí, como é que tá? O cara morre. Aí vocês fazem o quê? Gente, a gente vai ter que descer agora. A gente ia pra Dubai, vamos agora pra Curitiba. Como é que é que muda? Ou vamos até Dubai mesmo com o corpo? Então, depende. Tacar gelo? Como é que vocês fazem? Depende, porque assim, vai depender do comandante, né? Se ele achar que a gente tem que descer em algum lugar mais próximo e tudo mais, a gente desce. Mas a verdade é que, pra companhia, é muito custoso fazer tudo isso, né? Já morreu. Já morreu. É exatamente isso que eles falam. Já morreu. Então, se é um voo muito longo, você tá no meio do oceano, depende. É melhor voltar e jogar. Não. Joga ali, tá de boa. Serve a econômica com pedaços da pessoa. Você tá reclamando a sua comida, temos o braço de Silas. Melhor refeição que eles vão ter. É muito bom que ela tá falando os podres de tudo. Vai, que da hora. Não, mas realmente, se for mais rápido voltar, às vezes volta. Se estiver no meio do caminho, tá? Em cima do oceano, ah, vamos continuar. Sim. Nesse caso, meu voo era um voo curto já, então a gente já tava quase pousando. Aí não tem o que fazer, a gente encostou o cara ali e pousou, vieram tirar o corpo e foi isso, né? Agora, se é um voo muito longo, depende. Às vezes, você tem que achar algum lugar pra colocar o corpo. Não existe um lugar, né? A gente tem um kit de mortalidade ali dentro, que você consegue colocar a pessoa dentro do saco e tal, mas não existe um lugar específico pra você colocar o corpo. Então, vai ser onde o time achar melhor ali naquele momento. Tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá. Obrigado.